Bem vindo na escola Pipeiros, o meu nome é Luciano e hoje é dia de pipa terapia Vou cortar, vou aparar, vou retalhar, fazer a limpa Bom rapaziada, hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer alguns tipos de colagem Como você usar a régua para fazer colagem, como você aprender a trabalhar somente com o pulso e a cola Tudo certinho, bonitinho No vídeo anterior eu ensinei a vocês como preparar os tubos de cola com as biqueiras, tudo arrumadinho Para você fazer trabalhos bacanas Quando a gente faz folhas, a gente tem que entender o seguinte Para a gente poder vender a folha por um preço bacana Para a gente conseguir mostrar o nosso trabalho, para a gente se transformar em um artista Eu considero artista pessoas que são caprichosas Hoje nós temos aí trabalhos de corte, recorte ou de vazado com colagens de um dedo E eu acho isso um absurdo, porque a gente chama isso de colagem de segurança Que é quando você corta a folha maior realmente para não dar erro Mas a gente tem que ter paciência, colagem é uma terapia Então você tem que aprender a fazer a colagem de maneira certa Usar a régua para fazer a colagem também é legal, é bacana, é um método antigo Só que não funciona para todos os tipos de folha Então o certo mesmo é você aprender a passar cola usando somente a sua mão e o seu pulso E é isso que o canal Escola de Pipeiros vai trazer hoje para vocês Para vocês aprenderem, para vocês começarem a treinar na casa de vocês E se transformarem realmente em artistas do papel e fazer trabalhos bacanas Onde você vai conseguir ganhar um dinheiro legal fazendo umas colagens top, tá? Colagem bacana Então a colagem de segurança, a colagem normal e a micro colagem Que a gente chama seria a colagem profissional Que fica um espetáculo, um trabalho show de bola Porque aqui a gente, antes de tudo, a gente preza a qualidade Não é simplesmente ensinar de qualquer jeito É ensinar com qualidade para você também ter qualidade no seu tempo Então acompanha o tutorial aí Deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal Escola de Pipeiros Tamo junto, então vamos ao tutorial Bom rapaziada Seguinte Eu vou ensinar vocês aqui como fazer uma colagem profissional Uma colagem para você fazer um trabalho bacana, um trabalho top Então eu vou mostrar aqui alguns tipos de jeito que você pode Algumas técnicas que você pode usar para você fazer colagens bem bacanas Então o que a maioria das pessoas faz é o seguinte Quando elas vão passar cola, elas deixam aqui a mão levantada E elas pegam aqui e vai passando Então o que acontece? Nem sempre você tem um controle Para você poder fazer uma colagem reta aqui E aí quando elas vão colar uma folha na outra Como a cola está torta Você tem que colocar a folha de cima No lugar onde a cola está mais longe E o que acontece? O que acontece é isso daqui Você tem uma emenda muito grossa Tem uma emenda muito grossa Então tem gente que trabalha com esse tipo de emenda Que a gente chama de emenda de segurança Ou colagem de segurança Que é uma colagem que não vai ter como dar erro Então a pessoa corta a folha, não corta e recorte ou não vazado Para não dar erro Aí você pode fazer dessa forma Uma outra colagem que a gente faz É utilizando a régua Então o que você vai fazer? Você vai posicionar a sua folha Vai posicionar a régua bem na pontinha da folha Vai pegar aqui o seu tubo de cola E vai passar bem na pontinha da folha E aí você vai vir aqui E você vai colar isso daqui Bem na pontinha Aí nós vamos ter uma colagem Bem mais fina Está vendo? Bem mais fina Só que não é todo o trabalho Que você vai conseguir Fazer com a régua A régua ela te limita A você fazer trabalhos Quando você vai colar Faixas retas Né? Quando você vai colar aqui Faixas retas Então você pode fazer isso Passar com a régua Durante a minha vida Eu aprendi uma técnica Com um amigo que fazia balão E aí eu fui aperfeiçoando ela Treinando, fazendo Até chegar no nível que eu faço hoje Que é o que? Você apoiar o dorso da mão aqui A parte de baixo da mão na mesa Você colocar aqui Em linha reta Você vai fazer o que? Você vai deslizar a sua mão Está vendo? A cola fica passada bem na pontinha da folha E aí quando você vai fazer a colagem Você vai fazer a mesma coisa Você vai apoiar a mão Aqui ó Vai ver certinho Você vai colar E você vai pôr a folha em cima Você consegue fazer uma micro colagem Uma micro colagem que fica assim Dessa forma Bem fininha Bem na pontinha da folha Esse tipo de colagem aqui Já é considerado uma colagem profissional Para você fazer trampos profissionais Você consegue fazer esse tipo de colagem E alguns tipos de corte e recorte Você tem que fazer esse tipo de colagem Para a folha ficar bonita Porque se você faz colagens muito grossas Você vai estragar o corte e recorte Mas para você chegar nesse nível aqui Você tem que treinar bastante A apoiar a mão Então você vai vir com a cola E a mão que desliza Certo? A mão que desliza Tem que aprender a trabalhar O apoio aqui das mãos Aqui Para você colocar em cima da folha Porque senão você vai vir aqui Você vai passar A cola bem fininha Mas você vai acabar fazendo Uma colagem grossa Tá vendo a diferença? Ó A primeira de cima Com o apoio da mão E a de baixo Sem o apoio da mão Que é uma colagem Também profissional Tá? Uma colagem boa Certo? Fina também Considerada uma colagem fina E fica muito boa também Tanto uma quanto a outra Só que claro Que a de cima Fica muito mais bonito Que a gente chama de microcolagem Então a de cima Seria uma microcolagem A de baixo Uma colagem comum Tá? E aquela outra Que eu mostrei Já é uma colagem Bizarra Uma colagem ridícula Feia pra caramba Estraga tudo a pico Então as vezes Acontece de você ter que fazer Né? O círculo lá Então o apoio aqui da mão É importante Pra você conseguir fazer Se você tiver que fazer Um círculo Entendeu? A mão ajuda Tá vendo? Você pode fazer Várias vezes Ó A mão Ela vai ajudando você A fazer Se você precisa fazer Um contorno Ó Você vai colocando A pressão da cola certa Tá? Pra você poder fazer Então você pode treinar Isso daqui Que eu tô falando Toda vez que você for Fazer um corte Recorte simples Ou uma colagem Você treina aqui E da mão deslizar É só você não pôr peso Aqui na mão Deixar ela correr Ó Você consegue fazer Linha reta Tá vendo? Sem usar régua Isso daqui É considerado Uma colagem Profissional Então seus trampos Vão ficar bem bacanas Se você conseguir fazer Esse tipo de colagem Então fica aqui Como dica Da escola de pipeiros Pra você poder treinar Pra você poder fazer Pra você aprender aí E desenvolver essa técnica Somente com as mãos Apoiando as mãos aqui Você vai conseguir fazer Um traço na linha reta Sem você precisar De régua Porque usar régua É considerado Uma dor E você não vai conseguir Fazer colagem Em todos os tipos De colagem Que você fizer Tá? Com a régua Então quando tiver círculo Quando tiver curva Você não vai conseguir Você vai conseguir Trabalhar com a régua Só em linha reta Então Abandona a régua Porque pipa também É treinar Nossa coordenação motora Então é super importante Você pegar ali O tubo de cola E você vir treinando aqui A sua coordenação motora Em cima da linha No começo Você vai fazer devagar E vai chegar uma hora Que você vai conseguir Fazer rápido Então você pode treinar Que eu tô fazendo aqui Tá vendo? Traça os riscos Não precisa sair a cola Você só Treina aqui O movimento da mão Tá vendo? Você consegue fazer Um risco completo Aqui Em cima da linha Então você vai treinando Isso daqui Treinando Treinando Que você vai desenvolver A habilidade E a coordenação motora Pra você poder fazer Esses riscos Dessa maneira Com a sua cola Com o seu tubo de cola Certo? Se você quer aprender A fazer esse bico aqui Pra deixar as colagens Bem fininhas Você Olha aí na parte De cima do vídeo Vai aparecer aí em cima Como você preparar Os seus tubos de cola Aí você usa Os tubos de cola Com esses bicos Mais fininhos Pra você fazer colagens Profissionais Nas suas folhas E o seu trabalho Vai ficar muito mais bonito Certo? E se você for vender Vai valorizar o seu trabalho Também Então aproveita Essas dicas Que eu tô dando aqui Pra você treinar Pra você Se transformar Num artista Do papel Profissional Sem aquelas Emendas grotescas Que a gente vê por aí Então a habilidade Nesse caso O desenvolvimento Da coordenação motora Ajuda bastante Pra você poder Fazer essas colagens Certo? Então Valeu pessoal Espero que tenham gostado Nos vemos nos próximos É pipa terapia Continue assistindo Os vídeos Da escola de pipeiros Aqui do lado É só você clicar Pra continuar assistindo Os vídeos Na nossa página Seja muito bem-vindo Inscreva-se Em nosso canal E deixe o seu like Pra fortalecer A nossa arte da pipa Tamo junto Nos vemos nos próximos É pipa terapia